Josué capítulo 1 versículo 5 diz assim Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida Assim como estive com Moisés Estarei com você, não o deixarei, nem o abandonarei Olha que palavra gloriosa Quando eu li isso daqui, Deus me fez pensar em algumas coisas Porque quando Deus vai animar Josué Por causa da morte de Moisés, Josué está desanimado, está triste Está querendo estender o luto E Deus vai animar Josué, dizendo Josué Da mesma forma que eu fui com Moisés Eu falei, peraí Deus O que o Senhor estava querendo dizer aqui? E eu entendi porque aqui Deus começa a refrescar a memória de Josué Dizendo Josué, será que você lembra como eu fui com Moisés? Será que você se lembra do mar que se abriu? Será que você lembra do maná que desceu no deserto? Será que você lembra da água que saiu da rocha? Ô Josué, dessa mesma forma Eu vou te usar, eu posso fazer tudo outra vez Ô Valês, que eu não entendi Deixa eu te explicar rapidinho Pra gente já adorar Jesus Porque quem sabe Um acontecimento te fez ficar desse jeito Que nem Josué Eu não sei Eu não sei Mas um acontecimento te deixou desanimado Te deixou entristecido E Deus me trouxe aqui pra perguntar pra você Será que você se lembra De tudo que você já viveu na presença dela? Será que você lembra Será que você lembra lá de trás Da mão dele que te sustentou Da mão dele que te curou Libertou tua casa Ô Josué Tem de bom ânimo Eu posso fazer tudo de novo Josué Como eu fui com você naqueles dias Como eu fui com você naqueles dias Lá atrás Eu serei com você novamente Agora Mas a obra não pode parar, Josué Não Não Se anima Se anima A obra não pode parar, Josué Será que você pode olhar pra alguém e dizer Se anima, Josué Ele vai fazer tudo de novo Se anima, Josué Ele é Deus de obras completas Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra A sua palavra não vai passar Porque é mais fiel que eu Porque é mais fiel que ele Nunca ouve Não há leal Ele vai completar, Josué Se anima O medo vem a todo instante O medo vem a todo instante Pra querer Você já tentou demais Agora pare de sonhar Então fui ler os meus projetos E comecei a analisar Olha aqui, Deus É distante da minha realidade Preciso O que foi que aconteceu? Ouvi a voz De Deus pra dar Ah, 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 ah Deservando o fio Espero o povo Que agora eu vou falar Eu não te trouxe Meu Deus Meu Deus Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você E o meu caminho é maior que o seu Então levante a tua cabeça E volte a projetar E não risque nada do papel Porque eu sou fiel Pra realizar E tem conexões É fiel pra Deus No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Baixe seus irmãos e a terra Sua palavra Porque mais fiel que ele O homem te prometeu E depois se arrependeu Segura a batela Segura a batela Segura a batela Segura a batela O homem te prometeu E depois se arrependeu Fiel é Deus Fiel é Deus Disse que iria te ajudar E depois foi embora Fiel é Deus Que não falha Não tarda Mas sempre chega Na hora exata Ele não mente Não se arrepende Porque ele zena Já prepara o teu coração Pra ver Deus completar Essa linda obra Que ele começou Na tua, meu Deus E você vai cantar Porque ele não falha Não tarda Derrota gigante Derrota Ai, meu Deus Passeia no fango Se tem crentina Coma Ele manda Ele ordena Ele faz Uma vaga A vaga A vaga A vaga A vaga A vaga O leão De judá A raiz De capim Levanta A vaga Ninguém vai impedir O que você Tranginar Ninguém vai te Fuscar Os meus discursos Deus já decretou Vitória pra você Mas o que houver Você lhe dá Mais fiel Que o meu Deus Olha pra ele Se Josué Que tá vindo ao lado Olha pra ele E diga assim Se anima Na UMA DER Jesus Cristo é o centro E todos são bem-vindos Participe E todos são bem-vindos E todos são bem-vindos E todos são bem-vindos E todos são bem-vindos